Meu nome é Ani, sou técnica de marketing e empreendedora. A Artimon é uma plataforma de e-commerce direcionada para a compra e venda de artesanato nacional. A Artimon surgiu da necessidade que vimos no mercado de ter uma plataforma online onde todos os artesãos de São Dantão a Brava podem disponibilizar os seus produtos artesanais e vender. Atualmente já desenvolvemos a ideia de negócio, já temos o protótipo da plataforma e vamos formalizar a empresa. A Bolsa Cabo Verde Digital foi a ponta-pé de saída para realmente trazermos esse projeto para o papel. Porque foi com o lançamento do concurso que realmente começamos a pensar nessa ideia de negócio. Com o valor monetário que foi nos atribuído pela Bolsa Cabo Verde Digital, conseguimos ter maior foco no nosso projeto e desenvolver sem estar a preocupar com outros problemas. Sugiro a Bolsa Cabo Verde Digital para os outros empreendedores, porque realmente é a oportunidade que falta aos jovens caboverdianos que tenham a ideia de constituir uma empresa ou os jovens caboverdianos que tiveram uma ideia de negócio.